Ouça, ouça, ouça agora na Alto do Cruzeiro Web Rádio, aqui tem história, o seu minuto cultural e histórico com o professor Cosme Rogério. Cultura a gente valoriza, história a gente conta. Alô gente amiga, começa mais um quadro Aqui Tem História, pela Web Rádio Alto do Cruzeiro. Eu sou Cosme Rogério e hoje vamos falar sobre a origem e o desenvolvimento da povoação da comunidade que remonta ao século dezoito. Em 1773, considerado o ano da fundação de Palmeira dos Índios, um documento oficial mencionava a Serra da Palmeira, incluindo um brejo chamado Cafurna, no qual os indígenas haviam sido aldeados. Já em 1899, o vigário maia, que era pároco da freguesia, mandou que se erguessem cruzeiros em todas as serras que circulam a cidade. Na década de 1920, o bairro serviu de cenário ao primeiro romance de Graciliano Ramos, que se referiu ao lugar como o Alto dos Bodes, mesma forma como o Alto foi chamado num poema de Chico Nunes, que inspirou a música Amoled Mané Amaro, de autoria de Del do Baião e imortalizada na voz de Jacinto Silva. Nos anos 1960, graças à ação dos vicentinos, várias casas foram construídas na comunidade, ampliando também a população em terras que outrora pertenciam à paróquia de Nossa Senhora do Amparo. Foi nessa época que o bairro foi rebatizado para Alto do Cruzeiro, um nome comum em várias outras cidades, embora a cruz original do tempo do vigário maia não existisse mais, sendo erguida uma nova em 1993, que está mantida até hoje, servindo como símbolo da comunidade. Gostou desse conteúdo? Continue acompanhando a nossa programação, porque aqui tem história. Você ouviu! Aqui tem história! O seu minuto para saber mais na Web Rádio Alto do Cruzeiro. Aqui tem história! Fique ligado! A qualquer momento estaremos de volta! A rádio que toca a história!